E aí, galera, tem meirinha aí de risadinha hoje aí na minha mão. Dia 16 do 2 de 2020. Alô aí pra meu amigo Denei, meu amigo Bebe Leite, Aloysio, Cachica, Jefinho, Pepe, Guegueto, Anderson, Renan, Ciclei, Leandro. Valeu, galera. É o risadinha aí, ó. Bico de outra pegadazinha na fêmea aí, eu que falhei. Valeu.